Abri os olhos Comecei a pensar Minha vida tá difícil Eu tenho que parar A noite é fria Eu não consigo dormir O telefone não toca Hoje não vou sair A depressão quer me pegar Não sei o que fazer Melhor ficar sozinho pra esparecer Nessa hora penso em tudo que eu fiz Até agora não consegui ser feliz Alguns momentos de prazer, talvez Não consigo esquecer o que essa vida me fez Me deixou frio, calculista Inseguro Tô cansado de andar em cima do muro Eu ouço tílios No meu subconsciente Trazendo o passado de volta na minha mente Muitos manos violentamente assassinados A morte levou Verdadeiros aliados Meu mano Frank, o Jao, o Luizinho, o Gilson Aí Kleber, o Luciver tá fazendo uma falta Nesse momento uma lágrima desceu Um coração que eu julgava de pedra Me surpreendeu Descobri que não sou nada Nada posso fazer Chorar não adianta, nem vai trazer De volta que se foi pra nunca mais voltar Será que algum dia vamos nos encontrar? Eu vejo um maluco Sim, eu vejo uma luz Tô confuso e a revolta cresce no meu peito Dá vontade de sair por aí, sentando o dedo pode crer Motivos eu tenho de sobra, sou mais uma serpente Nesse mundo de cobra, procuro alguma coisa pra me distrair Cheirei todo pó, eu quero sumir, é eu sei que pra você parece fácil Cê tá com dinheiro, cê tá empregado, tem carro do ano, só andar nos panos Terminou a faculdade, agora vai casar, a primeira namorada, filhos um lar Parabéns meu camarada, você venceu, quanta diferença entre você e eu Dinheiro é o nome do jogo Se você não tem, você é como um tolo, não adianta você ter educação Quando a meia noite chegar o ladrão e te deixar sem roupa no meio da rua Não olhe pra mim, a culpa é toda sua Seu preconceito impediu o esclarecimento Viveu alienado, passou o tempo Infelizmente assim caminha a humanidade Seja bem-vindo à realidade Eu vejo uma luz Sim, eu vejo uma luz Sim, eu vejo uma luz Viajo novamente no meu pensamento É, eu sinto que ainda tenho tempo De mudar para sempre o meu destino Realizar um sonho de menino Ouvir a voz de Deus O meu coração Começo a falar numa oração Senhor, por favor Ouça o meu clamor Pois não aguento mais essa vida de horror Reconheço que pisei muito na bola Dei muita mancada Joguei minha vida fora Estou aqui pra te pedir pedrão Sua misericórdia, sua compaixão Muda minha vida, me faz renascer Nunca mais vou cair, eu quero vencer Não abro mão da minha felicidade Muito menos de passar a eternidade Do lado daquele que me criou Me deu a vida, sim Me deu amor Eu não tô nem aí Pro que vou falar de mim Daqui pra frente, mano, vai ser assim Estamos juntos e agora é pra valer Encontrei a paz que me faz viver No fim do túnel brilhou uma luz No meu coração do que disse Jesus Eu vejo uma luz Sim, eu vejo uma luz Eu vejo uma luz Brilhando forte na minha vida Eu vejo uma luz Eu vejo sim Apesar de todos os problemas Sim, eu vejo uma luz De todas as lutas De todas as lágrimas Eu vejo uma luz Essa luz vai sempre brilhar E o nome dela é Jesus Sim, eu vejo Uma luz Uma luz Eu vejo uma luz Eu vejo essa luz Você também pode ver Sim, eu vejo uma luz Eu vejo uma luz Sim, eu vejo uma luz Uma luz Eu vejo uma luz Sim, eu vejo uma luz Eu vejo uma luz Eu vejo uma luz A CIDADE NO BRASIL